Seu Francisco Lotti reside na comunidade Santa Lúcia, interior de Coronel Vivida. Conta que a estiagem tem provocado enormes prejuízos. Principalmente no milho, que nem eu trabalho com vaca leiteira, então esse ano a perca é grande e também o leite teve uma baixa grande nesses últimos meses, também dificultou mais ainda. Carrega a preocupação com as dívidas e os plantios futuros. As dívidas vão chegando, tem que pagar, e com as percas no milho principalmente, que é o que mais utiliza para vaca de leite, então esse ano a dificuldade é muito grande. E também tem o milho safrinha que a gente tem que plantar, porque senão só a silagem do cedo não vai chegar, vai ter que plantar o milho safrinha. E também o milho safrinha é uma cultura muito arriscada, devido também, pode acontecer de já na frente, mas a gente tem que plantar arriscando para que não falte alimento para as vacas até a próxima safra do cedo. Uma assembleia na sede do Sindicato de Coronel Vivida reuniu os associados para debater os problemas e encontrar uma maneira para pedir auxílio para amenizar os prejuízos, através de políticas públicas. A solicitação foi por carta aberta. No documento foi relatado a dificuldade econômica dos produtores da agricultura familiar, causada pela crise hídrica no estado do Paraná. A carta foi encaminhada aos governos municipal, estadual e federal. O compromisso do governo federal é a criação de uma bolsa estiagem emergencial alimentar, porque tem muitos agricultores que, na realidade, estão até passando fome, vamos dizer assim. Também o compromisso de uma criação de um crédito emergencial produtivo, para que o governo também subsidie algumas coisas, algum dinheiro, para esses agricultores poderem dar o capital de giro. O pedido para o governo estadual é o compromisso da política de proteção de conservação e pagamento de serviços ambientais. Nós, agricultores familiares, nós protegemos a nossa nascente, mas, infelizmente, nós não temos ajuda, nada, em relação a isso. É um compromisso de criar para agricultores familiares que não acessam recurso público através de um crédito rural, porque tem muitos agricultores, pequenos agricultores, que não conseguem acessar o Pronaf, não conseguem acessar esses recursos. Dácio também explicou o que foi solicitado ao executivo municipal. O compromisso do governo municipal é criar um programa na compra direta de alimentos da agricultura familiar, repassando as famílias em situação de vulnerabilidade. Criar uma cesta básica, comprando esses alimentos da agricultura familiar e repassando para essas famílias que realmente necessitam. O grupo espera que a resposta seja imediata das autoridades. Teve produtor que precisou destruir as lavouras, pois não ia produzir nada. As perdas na agricultura ultrapassam 50%. O poderal põe lá uma porcentagem de 40, 50% de perda, mas a gente sabe que aqui na região sudoeste, essa perda foi muito maior que isso. Eu acredito em porcentagem, talvez, falar em porcentagem é um pouco difícil, mas eu acredito em termos de 80% de perda garantido para a agricultura familiar. Vale também a conscientização com a água. A vazão do rio Jacutinga é baixa devido à estiagem. É este rio que abastece a população do município de Coronel Vivida.